Mais uma moda com Gostinho e Pedro Sanfoneiro Música Onde eu lhe peço, isso não é só uma cor Eu estou sabendo, eu estou a fugir Eu fui aos braços do meu dia, Começo a palavra do meu dia, Eu sempre te peço no coração, Eu me perdoei, eu me perdoei, Criando a voz para me segurar, Eu se lhe na casa, eu me perdoei, 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 Tchau, tchau.